O que é? É o 01? Peraí, ó, amor! Peraí, ó, ei, ei, ei! Peraí! Ó, Paulo! Paulo, meu amigo, passou um carro ali, um só dentro do 01, que é? No 01, o carro aí? O que aconteceu? Tá chorando por quê? Para de chorar e fala igual homem, rapaz! O que que aconteceu? Eu tô chorando porque a gente que levaram o 01. É, a gente não pagou empréstimo do banco, eles vieram aqui e levaram. Paulo! Eu fiz o que pude! Paulo, como é que você deixa você... Nego vir aqui na mão grande pegar um patrimônio que é meu carro! Meu carro, Paulo! Eu tinha acabado de fazer uma chupeta na bateria dele, tava novinha! Vamos superar isso, Paulo, não vamos superar isso, eu comecei de muito mais embaixo. Fica calmo, confia em mim, Paulo! Eu comecei de muito mais embaixo, eu sou um cara de fiebre, eu lutei pela minha vida, tudo que eu teve, eu sou de Alcântara, rapaz! Agostinho! Eu sou de Alcântara, não, milhada, eu sei fácil, não! Eu vou trabalhar esses 02 aí, dia e noite, até arrumadilha pra pagar esse empréstimo! Maldito banco! Você tá entendendo a desgravidade da coisa, Agostinho? Eles só não levaram 02, porque um reboque só leva um. Só leva um carro de cada vez. Não vão levar! Eles vão voltar pra...